Freire, beleza? Aitor aqui, e gente velho, hoje eu tô mostrando aqui uma coisa que aconteceu comigo aqui no Discord Sabe meu grupo GB Family aqui do Discord? Então mano, todo mundo foi banido aí por um caso aí que eu não vou dizer Mas foi por causa de um staff que baniu todo mundo, aí bugou o grupo, aí eu tive que excluir e criar outro Então mano, se você quer entrar aí no meu grupo do Discord, entra aí, ok? E eu mano, vou tá contando aí a história que foi, não totalmente porque pode ser uma coisa ruim Mas quem quiser entrar no servidor aí e perguntar pra outra pessoa que sabe, igual a panzinha, pode perguntar pra ela aí Que você já vai tá vendo, ok? Então mano, é isso velho, por favor entra aí mano, eu criei esse grupo aqui, ok? E é isso mano, deu muito trabalho, desde uma hora da tarde eu tô configurando esse grupo Então mano, por favor entra, ok? Porque eu não consigo ficar sem grupo de Discord mano É uma comunicação que eu tenho muito com vocês, então mano, é isso Quem quiser pode entrar primeiro no link da descrição E mano, foi o seguinte, eu me acordei de manhã às 5 horas, fui pra escola E quando eu cheguei 12 horas, eu abri o Discord, ligo o PC E aí, tava tudo normal, mas aí quando eu fui tomar banho pra ir dormir Antes, depois de tomar banho e quando eu fui pra lá, pra cama Eu peguei meu celular e fui ver o meu grupo, né? Porque eu sempre faço isso E aí, quando eu vejo o grupo todo ferrado Os canais tudo excluído Os cargos tudo excluído Nenhum membro no grupo Então mano, tipo, mano Eu fiquei muito triste, cara Eu fiquei muito triste Então, é isso Quem quiser ajudar aí Divulgar, né? Mostrar pros seus amigos aí o novo grupo Vai tá me ajudando demais, ok? Então, é isso Quem puder divulgar aí Se o seu amigo tem um canal no YouTube Pede pra ele, ok? Vem falar comigo E eu agradeço demais E é isso, mano Eu acabei de perder 2.700 membros No Discord, tá ligado? Então 2.700 membros Meu Deus, velho É, mano Tipo, aconteceu isso aí Foi um staff aí Que fez isso Foi uma merda Mas vou tentar Tentar colocar Só Quem eu confio de verdade Agora, tá ligado? Na real Eu confiava nesse staff Porque ele entrou Ano passado De abril E... E é Agora Eu tenho que tomar muito cuidado Pra não acontecer isso De novo E... Nossa, mano Estragou o Sarah Todo, gente Eu não... Eu, mano Eu excluí logo, tá ligado? Porque o server tava todo bugado, mano O server tava todo bugado, tá ligado? Então eu excluí logo Então... É isso, mano Entra aí pro meu link da descrição Esse vídeo não vai ter edição E é isso, mano Deixa o like aí Nem precisa deixar o like, mano Só entra no servidor Que eu agradeço demais, ok? Então é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL